Quarta pergunta, da Miriam. Essa pergunta da Miriam é extremamente importante, porque foi uma pergunta que ela fez num vídeo que eu soltei recentemente no canal do YouTube, que falava assim, sobre que câncer de colo de útero é diferente de câncer de útero, que são coisas diferentes. E a Miriam provavelmente achava que era a mesma coisa. Então, vamos ver a pergunta dela, né, pra vocês entenderem. Gente, pelo que eu entendi, um exame preventivo do colo do útero, né, que é o papanicolau, não é suficiente. Não indica o colo do útero, o câncer de útero. É verdade? Agora eu fiquei preocupada. Vou ler de novo, tá, pra ficar mais claro. Gente, pelo que eu entendi, o exame preventivo de colo de útero, o papanicolau, não é suficiente para identificar o câncer de útero. É verdade, Miriam. O exame, o papanicolau, ele vai identificar somente câncer de colo de útero. Câncer de útero, não. O papanicolau não vê, ele não identifica. Então, como é que faz o diagnóstico de câncer de útero, que é a mesma coisa da gente falar, câncer de endométrico. Como é que faz o diagnóstico, né? O diagnóstico é feito por esteroscopia. E quando é feito esse exame? Quando a mulher está com sangramento anormal. Exemplo, tá na menopausa, tá tendo sangramento vaginal. É normal, gente, mulher, depois da menopausa, ter sangramento? Não é normal. Precisa, então, procurar um ginecologista. Primeiro exame que vai ser feito é um ultrassom transvaginal e aí tendo o espessamento ali no endométrico, que é a parte interna que recobre o útero, como eu expliquei no vídeo, a paciente vai fazer a esteroscopia, que é o exame que faz o diagnóstico do câncer de endométrico. Mas a Miriam está certa, tá? Então, assim, não existe hoje um exame pra rastreamento de câncer de útero, mas existe, então, baseado em sintomas. Se você tá na pós-menopausa e tá tendo sangramento vaginal, procure imediatamente o ginecologista. Você vai precisar fazer um ultrassom transvaginal inicialmente e, se tiver espessamento do endométrico, uma esteroscopia, né? Que é um exame feito dentro ali, com uma camerazinha dentro ali do útero, pra colher material, pra saber se tem câncer de útero ou não. O câncer de útero também pode ocorrer em mulheres que estão na pré-menopausa, que ainda não estão na, que ainda menstruam, que ainda não estão na menopausa. Pode. E quando é que a gente desconfia disso? Principalmente quando eu tenho uma história familiar de câncer, que pode ser câncer de intestino. Existe uma síndrome chamada síndrome de Lynch, né? Que favorece, às vezes, pra pessoas a terem, na mesma família, câncer de intestino e câncer de útero. Então, é importante também, ele pode ocorrer em pacientes mais jovens. Sempre tiver um sangramento anormal, precisa investigar.